Okke Guilamo, Guilamo... Vá um soltão... Oi, tudo bem? E aíS P nagyon o amor de Deus o nome do meu pai não cair pós direito não cara tem um cadastro de 51 cara faz aqui o que você fez faz o capeta hahaha só no santo mano só no santo mano só no santo só no santo hum 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 eu também é chefe que eu tenho um pouco eu acho que é muito afimado o cacau o cacau o cacau a 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